Comandante, Unidade Polícia Marítima reconhece que a atividade espécie ilegal continua burra se atasse timor, também menos equipamento onde ele controla a atividade ilegal sira e atasse lara. Comandante, Unidade Polícia Marítima, Superintendente Polícia, Eugênio Pereira Ratetim. O PM destaca e a território nacional, Rabuto, Posto, Vizilância, Saduno. Mas equipamento está assinando o suficiente onde ele controla a atividade ilegal sira e atasse lara. E afirma que se apresenta para o Ministério do Interior que prevê orçamento de adequado para a Polícia Nacional Timor-Leste e uma Unidade Polícia Marítima onde ele só equipamento está assinando. E aí o posto, mesmo que ele estabelece, ele parte lá o tempo, ele é a com, ele vai se acessar um posto, ele é. A mim reconhece que ele vai ser facilidade no transporte marítimo, ele tenta para depois, ele orçamento, ele programa orçamento, e está apresentando aí, ele tem o orçamento, e está feita que o governo, assim, também, né, também aceita botes de rateta e a resolução posto com a União e a mais potência para atividades pescas ilegais. Durante, membro, o PM estira lá e a radiocomunicação. O PM estira usa de telemóvel privado onde comunica babá-lo durante o serviço. O problema também, na realidade, é a radiocomunicação. O União e a Polícia Marítima não tem a mesma comunicação, canal de comunicação, né, além de usar a radiocomunicação e o canal de polícia, nós temos a mesma canal internacional. Nós temos sempre a mesma comunicação. Durante, a União e a Polícia Marítima, se alarga o posto de vigilância e o município de Viqueque, não ia habitar no município Manufarri. João Aníbal, Lucas da Costa, Barra, RTTL.